Fala galera, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, é o seguinte, o Grilo me pediu pra nós levar ele numa investigação, num local Ai, já comecei já a ficar meio irritado Por que, Rodolfo, você tá meio irritado? Por causa disso aqui, ó Olha isso aqui Porque é o seguinte, eu fui lá ver primeiro se tinha como a gente chegar até o local O meu carro ficou atolado Olha isso Olha isso aqui Olha isso Meu Deus Tudo pra poder levar o Grilo naquele local Olha isso, olha os vidros Olha os vidros Olha isso aqui, tudo sujo Olha isso aqui Olha isso aqui Meu Deus do céu Só que é o seguinte, meus amigos, a gente vai do mesmo jeito, tá? Eu prometi pra ele, eu sou uma pessoa, quando eu prometo uma coisa pra uma pessoa Eu não quebro a minha promessa, tá? Eu sei disso Quando eu falo que eu vou, eu vou E tem gente que sabe disso Quando eu falo que eu vou, eu vou mesmo Não é verdade? Então é isso, galera Então não perca esse vídeo, a gente vai entrar nesse local Eu não vou falar onde a gente vai Vocês tem que adivinhar e colocar aqui nos comentários Qual que é o local que a gente vai estar investigando nesse momento Eu não gosto muito de ir nesse local Mas se o Grilo tá pedindo O que a gente não faz pra um amigo, né? Então, Deus nos abençoe Que nada aconteça Quem não é inscrito no canal, se inscreva Deixa seu like Isso é bastante importante também, beleza? Então chega de enrolação Eu sei que vocês querem ver Querem investigação Meu Deus Querem ação Vamos lá Ai, Grilo Olha a situação do meu carro Grilo Que você vai lavar amanhã, velho Beleza? Bora Pra mais uma lenda Você é um baita de um teimoso Tá? Você quer conhecer isso aqui mesmo? Você tem certeza? Ah, eu nunca vi, mano É meu sonho, velho Nossa Que sonho, hein? Que sonho, hein? Tomara que esse sonho O chão não coloca nós em perigo Não, não vai, mano Olha A gente já chegou Já tem um chinelo aqui, tá? Você já avisa Já ficou meu pé Vai dar no pé Tá no certo Tá bom, mano Vamos prestar atenção Que você já sabe A trilha que não está aqui, né? Eu sei, né? Mas o jovem que quer Nossa, Grilo Você quis vir conhecer Essa trilha logo hoje, cara Você reclama de mim Mas foi um que ficou mais inteligente Eu vim pra cá Com botas de borracha Ah, eu vim pra cá Eu vim pra cá Com botas de borracha Ah, ô Olha isso, sim, hein? Ó Vai, é, não A toura atola A toura é a famosa atoladeira Nossa, Grilo Logo nessa trilha, mano Seu nariz que é de boa É, mano Ó, vocês peçam atenção Uh, caramba Tomara que nada aconteça, Grilo Mano, se nada aparecer aqui nesse lugar Hoje eu vou apelar Esse pé de limão Caraca, mano Dá pra gente abrir uma freira Ah, freira? Feira Não pode, é pecado Feira Feira Feira, feira, feira Feira ou feira? Feira, feira Feira Não, não, não Feira Feira de comida Feira de Caramba, Grilo Nossa, porra do céu Mano, é pé de limão pra caramba Olha isso, mano É muito pé de limão Ó, vamos ficar atentos Que a gente tá Pra você ver Olha pra você ver Como que a gente tá se Se extraindo com o limão Mano, eu não gosto de vir aqui, cara Da última vez que eu vim aqui Eu saí corrido, Grilo Tá bom Acho que você já conheceu Um bom pedaço, né? O que que você acha da gente voltar? Não, mas vão até o final, ó Tá no fundo Atravessar a maca Olha o tanto de fogo Ai, caramba Que susto Caramba, já falei pra parar de fazer isso Hã? Cada um tem um sonho aqui Eu quero ir pra Disney O outro tem pra outra cidade Esse aqui quer ir pro meio Nesse lugar Ninguém cair, pelo amor de Deus Nossa, alguém cair aqui Eu tenho certeza Que vai lamber Vai lamber a O que que foi? Oi? Quebrando o mato Quebrando o galho pra cima Bom, eu acredito Eu que esse trem Quando aparece Não aparece logo aqui, Grilo Nossa, o Grilo vai querer fazer o Opa, eu vi alguma coisa ali Atravessou aqui a Tá louco? Cacetado Aqui com aquele trem ali Ah, moleira Ah, tchau Calma, calma aí Calma, pera aí Não se desesperem É uma pessoa Vai cair aí Oi? Quem que é você? Você também tá gravando O vídeo aqui pro YouTube? Rapaz, aqui é a trilha do corpo seco Cara, aqui é perigoso Se afasta aí Se afasta daí Vou cair, mano Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Cuidado pra cair Meu Deus do céu Eu vou cair aqui, cara Calma aí, calma aí Calma Calma que isso não tava Cadê minha lanterna? Ela tá aqui O que você tá fazendo aqui com esse negócio aí? Oi? Cuidado Cuidado, tá vindo pra cima, mano Ele tá vindo pra cima Aí, ó Gostou de vir aqui? Calma, calma aí Calma aí Esse cara é louco, mano Outra aqui Ele deve tá com medo do próprio fogo Que ele tá fazendo contra a gente Oi, vou cair Se você é um ser humano Você também tá gravando vídeo por YouTube Erga esse negócio aí, fi Você vai se queimar Você tá com a intenção de fazer uma maldade com a gente? Vou botar fogo na mata Meu Deus, esse cara é louco Você tá precisando de ajuda? Tá segurando a tocha, eu acho Caramba Responde, caramba Ele tá vindo Hein? Eu vou tacar o pau no... Não, não vou tacar Ah, ele Não, é esse negócio Hein? Você tá precisando de ajuda? Se você não responder Eu não tenho como te ajudar, cara Por que você tá com esse negócio Por que você tá com essa tocha acesa aí? Tá queimando a abelha? Você... Oi, aí, escuta Oh, tem alguma coisa aqui em volta da gente Não sei não Tem alguma coisa aqui pro lado de cima aqui, ó Tá quebrando galho ali, velho Toma cuidado Vamos fazer o seguinte Vamos embora todo mundo junto Você sai lá também, ó É só seguir reto, vai embora Oh, desce reto essa trilha aqui Ai, Jesus, tem alguma coisa chegando aqui perto de nós, gente Oh Depois todo mundo fala Ai, Rodolfo é desesperado Como que você não se desespera, velho? Você viu um cara com uma puta de uma tocha na mão Tá correndo atrás Tá correndo atrás Você quer que eu faça o quê? Não tem nada Fora que pra tomar um tombo aqui nessa lama aqui É dois palitos Ah, vou saber se é o Curupira Nunca vi ele Dizem nós lendo que é Oh É a mula sem cabeça Ô, seu doido É só você falar o que você quer aqui com nós aqui, ó Vai embora com esse negócio, hein Mano, nunca dá as costas pro mato, cara Vai que aparece um dinossauro aqui, um Velociraptor Eu não tenho 360 graus na visão, não Ah, parou lá, ó Já sei, tinha uma ideia, mano Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Não, eu vou lá tomar esse aí dele Vai lá, você vai brincar com o fogo? Não, eu vou pegar o negócio na mão dele Você vai pegar o bagulho na mão dele? É Mas cuidado, velho, tá pegando fogo Ah, não, tá jogando água Ué, é água? Ui Caramba, eu vi alguma coisa pulando do ar pra outra ali, ó Meu amor de Deus, gente Ô, velho Ô, 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 carinha Carinha? Mano, meu Deus do céu Você quer que eu fale o quê? Chama de amor? Ué Você quer que eu fale de benzinho? Combate o bem com o bem lá, né Então vai você lá, dá beijinho nele, vai lá Não, Matheus, você saiu, sei lá Vai lá Ô, eu tô vendo que você é um cara Você é um cara normal Você não é o que a gente tá pensando Isso, tá com gravetinho nele Isso aí, tu fala assim Toma gravetinho Ele vai queimar essa mata Mano, esse cara Ele vai querer botar fogo em nós Mas, cara, você nas mata com tudo Calma aí, grilo Aí, eu vou cair, eu vou cair Você vai cair, grilo Ô, seguinte, cara Meu Deus do céu, esse cara é maluco Vai cair, eu vou cair Onde você vai? Ajuda o quê? O pau, o quê? Nossa senhora Cara, é armadilha isso aqui Vai, tira a perna daí Ô, ô, ô Calma aí Não dá as costas pra isso não Não, o mato Ele tá com alguma coisa lá, velho Ah, barra, ele tá com alguma coisa Eu vou falar pra você o que ele tá Sabe o que é? É um fogo, cara Obrigadão, velho De nada Vamos fazer o seguinte, cara Cara, você tá levando nós pra lá E lá é... Lá é a... Ai, Jesus Mas vai morrer O quê? Hoje? Uhum Vai morrer Vai morrer Vai, para Ai, ai Ai, ai Que isso Pode ser Ó, o seguinte Grilo, só pra cima Só pra cá Só pra cá, Grilo Ó, é o seguinte A gente tá vendo que você é uma pessoa normal Normal? É, normal, normal não é, né? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não fica olhando pra minha cara não, cara Ó, o outro pisou na merda da vaca Ó, o outro aqui É um campo minado, cara De novo, o outro Essa vaca tá com diarreia Olha isso aqui Mano, essa vaca não tá bem não, cara Olha isso Vai, agora é a hora de nós fugir, Valdir Não é por aí, não Eu sei que dá tempo Calma Aí Ô, seu animal Você vai botar fogo aí na floresta, cara Você tá doente? Oxe Vamos mais eu lá pra fora É o meu sotaque É uma longa história Esse sotaque que eu tô tendo É uma longa história É Mato Grossense Valdir Ô, você vai fazer pegar fogo aí Mano, eu vou pegar esse cara Eu vou tomar aquele negócio dele Trouxa Não é intencional Não, você fica falando pra taquada aí Vai cair, Rodolfo Vai Cadê ele, mano? Sumiu O fogo tá no chão Ué? Olha lá Calma aí Mano, isso não ia apagar esse fogo, cara Ó, tem água aqui, ó Pega aí Pega aí com a mão, Valdir Hã? Pega aí, Grilo Valdir Pegar como? Com a mão Valdir Enche a bota aqui, Valdir Dentro da bota De água Aí, eu vou embora como? Com o pé Não vai O que você não tira o pênis aí, ó Vamos apagar aquele fogo lá, mano Traz fogo pra cá Ai, só se for trazer Colocar na cima da sua língua Ai, ai, ai Ai, ai Minhas costelas, minha Ai, ai, ai Puta que pariu O cara quase quebrou minha costela Hum, desgramado Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Sacou o pau no rosto Vai cagar Vai cagar Tá doendo, velho? Não, não Tô Mas eu tô certo? Não, não Não? Só pecarinho, só Vamos lá Hum, droga Tá machucando? Eu tô perguntando Eu vou dar uma porrada Não sei se vocês vão ver só Caraca, Grilo Ah, Grilo Ah, Grilo Vai você Ah, não, velho Não vou por aqui, não Tudo como do Grilo Ué, se é o último Não, por isso mesmo O Grilo Onde você vai, Rodolfo Vai logo Ai, vou cair, cara Mano, tá doendo minha costela pra caramba Eu vou dar uma bicuda no sua bunda Põe todo mundo que fala que eu sou mal com os outros Todo mundo é mal comigo Ai, não fica ruim pra trás, não Senão eu vou cair Não, 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 não Você tá no lugar, certo? Não Não? Deixa o limão pra lá Todo dia não ia ver se tem água de limão, hein Será que esse cara também tá caçando o corpo seco? Vamos ver, nós também temos um doido aqui também com essas coisas também, não? Sim Não, mesmo, não Tá tanto tempo que a gente não veio aqui, velho Mas ali tá saindo nós Será que Acho que afagou a tocha e ele ficou lá no breu Levanta pra ele, mano, já tá com três Levanta a sua Ah, ele foi uma joia Escuta Escutar, não? Abaixo Com barro de bicho Tem alguém aí? Gente, as costas Vai, vambora Deixa quieto, vambora Vai, grilo, vai, grilo Vai, grilo Vai, grilo Vai, grilo